E um produtor de caudas foi o primeiro contemplado com o selo Certifica Minas Hortaliças. Veja como foi a premiação. Após estudar as exigências do mercado consumidor, enxergando a importância da rastreadibilidade, manejo correto e produção sustentável, o engenheiro agrônomo Laércio Paula da Mata Júnior, de caudas, no sul de Minas, explica que foi há cerca de 10 anos que começou a investir em tomates grape, logo que as primeiras sementes chegaram ao Brasil. Ele é um tomate de tamanho menor, mas ele é um fruto muito carnudo, um fruto muito doce, que acabou se gourmetizando bastante em alguns pratos, saladas e até enfeites. A gente vem batalhando num projeto há 3 anos, e há 10 meses atrás a gente, vamos dizer assim, que leiteou o selo e conseguiu o selo. O produtor agora quer comemorar a conquista do selo Certifica Minas Hortaliças, que vai expandir os negócios no sítio de 3 hectares. A propriedade foi a primeira do Estado a receber a certificação que assegura a qualidade e sustentabilidade dos sistemas de produção, proporcionando mais competitividade aos agricultores. A gente vai vender a imagem de um produto totalmente seguro e sustentável, porque a gente tem alguns pilares, que é a questão social, a questão ambiental e a questão técnica. São os três pilares do Certifica Minas. A gente vai ter uma facilidade maior de comercializar esse produto. Por quê? Porque a gente pode falar que realmente ele é um produto sustentável, um produto seguro e que a gente está levando altíssima qualidade para a mesa do consumidor. O Certifica Minas respeita as condições de conservação de solo, ar e água, além da parte social e respeito aos trabalhadores. A certificação de um produto é um processo que requer passar por diversas etapas, até a obtenção do certificado. O selo de conformidade, ele atesta a origem, a qualidade e boas práticas de produção, além de impulsionar também a melhoria da gestão na propriedade. Atualmente, a propriedade produz 6 mil quilos de tomates do tipo grape por mês. São 5 mil metros quadrados de estufa. O produto é comercializado em uma rede de supermercados em Poços de Caldas e também para o Mercado Paulista, vendendo para um distribuidor no Seasa de Ribeirão Preto e um estabelecimento de Campinas. É um sistema semi-hidropônico em vaso, né? E esse vaso, a gente coloca um substrato, né? Aí tem vários tipos de substrato, que no caso nosso lá é um substrato de fibra de coco, e toda a nutrição, nutrientes, vai via fértil irrigação, através do gotejo, né? De um sistema eletrônico, né? Que irriga X vezes por dia, levando água e nutrientes para a planta, de acordo com cada estágio de produção. O interessado em adquirir o selo deve ter inscrição estadual em Minas Gerais, requerer ao IMA Certificação, assinar o contrato e receber auditorias nos empreendimentos inscritos no CertificaMinas, além do pagamento das taxas de certificação quando aplicáveis. O certificado tem validade de um ano, podendo ser revalidado. E isso vai trazer com que a gente consiga abranger o nosso mercado. A gente vai conseguir distribuir com mais facilidade esse produto. Com isso, o produto certificado traz consigo um diferencial no mercado. Nós temos, além do escopo de hortaliças, outros escopos como mel, queijo, produtos sem agrotóxico, frutas, hortaliças, leite. E são, ao todo, 14 escopos. Música 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 Música